E aí, o que temos para hoje? Hoje nós temos... Só saudade dessa vida Só saudade dessa vida Você falou por mim, né? Mas tudo bem, porque você e eu são só uma carne Então, rapaz, o que você falar é falado, Ronaldo Se você falar pra mim pra direita, eu vou pra esquerda Aqui, você já parou pra pensar? Não, 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 não Comece com nada de pensar, não Porque meu psicológico tá fraco Você já parou pra pensar que vai ter uma manhã dessas Que a gente vai vir tomar café aqui E vai ser a última vez que a gente vai vir sozinho Só que a gente talvez não vai nem perceber que aquela foi a última vez Se marcar a cesárea, provavelmente não vai falar É, vamos tomar o café porque hoje vai ser a última vez Pode marcar a cesárea, a gente provavelmente vai saber Mas pode acontecer da gente acabando não vindo E ter tido o último dia sem saber que foi Não saber que era o último dia Então nós temos que aproveitar todos os dias como se fosse o último É isso que você tá querendo dizer, meu querido? É, porque todo dia agora é o último dia Nossa, sim, com essa vida boa que eu tô te provendo Depois que o menino chegar, você sabe, né? Você vai continuar provendo do mesmo jeito Você vai ter que provendo mais ainda Rapaz, você vai ter que calar joelhos Você vai ter que chegar lá em casa Caso mão cheio de calo Um homem com uma mulher boa Dois meninos? E dois meninos, rapaz É muito serviço, Thalita Não, aqui, um homem bom mesmo Agora vamos falar sobre o homem Cansei de falar sobre o mulher Um homem bom mesmo, aquele homem de guerra Varão, alfa Ele faz a casa dele, a mulher e os filhos Virar Você vai falar, é mulher do Ronaldinho Por quê? Por causa do Ronaldinho Não por causa da Thalita Porque o Ronaldinho, por ser um homem Pixa da Relaxa Um homem bom Um homem que prova que realmente morreria pra mulher dele Eu acho que tá bom você parar de falar esse negócio Que morreria Porque a gente não vai precisar morrer não Não, não vai precisar não Mas olha aqui Só o fato dos outros saberem Que você faria por mim Você vai falar assim Caramba, aquela mulher é uma mulher boa Aquela mulher é uma mulher de sorte Aí o que acontece Quando eu faço as coisas que eu faço Que é mínima 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 Os outros falam Nossa, ela é uma mulher boa Não, meus filhos Ele é um homem bom E eu virei uma mulher boa Ota, o que é isso? Por isso que nós estamos fazendo Dois varãozinhos aqui Um é dois É dois de guerra Dois homens bons Dois homens ricas A mulher que casar com eles Ô, favor Vai ter que passar na prova, Thalita? Passar na provinha Tchau, obrigado Tchau, obrigado E hoje eu vou fazer uma pergunta Só que dependendo da sua resposta Essas duas partes Ah, é a pergunta do dia Do que você mais tem medo hoje De não ser uma boa mãe Eu tô com medo disso Ok, eu imaginei que você falasse alguma coisa sobre os meninos Mas eu quero sobre alguma coisa na vida mesmo Não só sobre ouvido Porque hoje, em questão dos meninos Tudo é medo Tudo é medo Hoje a gente tá rindo porque a gente não sabe A verdade sobre esse futuro próximo O medo Tem medo de Só é a verdade Sou uma mulher, né, Ronald? Você sabe Eu acho que o meu maior medo é esse mesmo O resto eu acho que não tenho medo O resto o Ronaldinho resolve O Ronaldinho, rapaz Pra que eu vou ter medo Sendo que eu tenho um homem com a boca desse aqui do meu lado? Meu medo é de... Ah, ok Meu medo é hoje você morrer Aí fudeu Confiou Aí arregaçou Aí machucou eu Aí eu falei Agora eu tô com medo Perdi os braços e as pernas É, é O que eu vou arrumar? Entendeu? Porque hoje, como time, a gente trabalha muito bem, entendeu? Aí se eu te perder, meu querido Meu Deus Então, igual você... Eu já te falei Você fala Se precisar de morrer por meio, ele morreria Então vamos parar de falar isso Não precisa de falar em voz alta não Porque você já sabe, né? Dentro do seu coração Independente se você tá falando ou não Vai mudar a situação Vai Porque se você ficar falando demais Chama Aí pode vir uma pessoa Deixa eu testar se ele morreria mesmo Não, não quer isso Você quer? Você quer que eu vou pro céu? Não Antes de ser? Não, mas Deus não te levaria, não Hum, rapaz, não sei É, vou parar de falar, então Porque daqui a pouco chama, hein, boba Credo Hoje o meu maior medo é... Um rato entrar lá dentro de casa Aí eu vou ter que matar ele Porque você não vai conseguir correr pra pegar ele E eu que vou ter que ir Cheguei? Não pegou Agora você... Não, achei que quase engasguei Mas... Eu ia falar a mesma coisa, sabia? É mesmo? É Se for pra realmente pensar Eu imagino se você morresse É que a gente tá novo ainda Então dá pra você... Encontrar outra pessoa, né? É, encontrar outra pessoa Superar Mas é... Depois de muitos anos Daqui 50 anos eu vou estar vivendo? Provavelmente não 50 anos você vai estar com 80 83 Talvez tá, porque o cara com a boca ali tá Mas esse é um medo Você morreu antes de mim Hum... É, esse é um medo grande Porque, rapaz, agora você constrói a família 10 anos juntos 11 anos nós vamos fazer juntos Um ano de casado 3 morando juntos E, rapaz, morrer hoje já vai ser um baque Né? Que é muito nós dois, né? Problema também, tem que começar... O quê? Começar a sair mais com outras pessoas Como assim? Eu vou fazer assim Porque se você morrer hoje Fudeu pra mim Não, fudeu não, você arrumou Eu tô rapidinho E depois eu te tratei e... Né? Você não vai deixar eu mal, né? Tem uns milhões de casas aí Um dia na conta Mal, mal, mal Eu não vou ficar não Mas mesmo assim Dependendo de quem você pegar Ele vai te estragaçar você toda Vai te deixar pobre Não vou não Seu dinheiro Ele não toca não Bora, gato, torrão Ó, cara, do marginal A pergunta é que não quer calar Queima ou não queima? Torra 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 Respeita a minha luta Cadê meus meninos? Cadê meus meninos? Meu Deus, tem duas horas que você saiu de casa Não tô vendo meus meninos Vou almoçar, meninos Mostra, mãe Vamos almoçar? Bora Meu Deus, onde você tava com meus meninos? Tava trabalhando, hein? Mostrando pra eles o que a mãe deles faz Eles estão de boa? Tá Tá com fome? Acho que tá Olha aí, mexendo, olha lá Escuta Escuta uma voz do pai, né? Ela mexeu mesmo Uhul Aí, mexeu Ele mexeu na minha mão Olha, mexendo demais Vê se dá pra ver Ele aqui, ó Ó, levantou um pouquinho sua mão Rapaz Bora Tô com fome, Tadinho Ela trabalhando? Ela trabalhando Pegou quantos clientes hoje? Nenhum Ah, na verdade, essa mulher aí Acho que vai pegar Só que ela Ela fez de difícil, né? Charme Charmezinha? É o Charme que fala Olha, os meninos Ela falou Quantos meses você tá? Eu falei, então Não te interessa, palhaça Minha filha, palhaça Eu não vou ali pra casa O que você tá querendo saber? Se eu tô Deixa eu dirigir Não, pode deixar eu dirigir Vai tá aqui, tá? Uia! Eu encosto Os meninos que tão querendo Eu mesmo, Thalita Eles tão me querendo Eu ponho a mão e ele já Olha ele aqui, ó Aqui, tá durinho Ela mexeu Aí mexeu Aí mexeu Aí mexeu Aqui ele aqui Aí mexeu mesmo Loucura Do que um dia você vai tá ali Aqui atrás, aqui assim, ó Aí, meu amigo Aí já era Aí, pai Meu Deuso Meu Deuso Como diz minha mãe Meu Deuso A minha mulher não cozinhou hoje não, gente Mas vocês não falam merda não Depois que nós comer Eu vou cozinhar Você vai cozinhar? Eu vou Eu quero saber se tem gente Precisa de trabalho De casa limpa Ela tava trabalhando, tá? Por isso que ela não cozinhou Então vocês ficam calados Fiquem nos seus cantos aí, desnara Desnara? Quem fala desnara? Mas já você vai pagar, né? Eu vou Tá vendo? Pra reclamar do quê? Homem de barriga cheia E saco vazio Não tem problema É isso aí mesmo Ô, Glória Eu tô cagado de fome também, viu? Três dias depois Agora sim, caprichou Caprichou aí no frango, você viu, né? O pai tem uma estratégia Quem no mama não chora Pai, você foi em casa de quantos clientes hoje? Dois Ah, a última cancelou? É, mandou uma mensagem falando Tô com o meu braço doendo Eu falei, ah, eu tô com a minha coluna doendo E daí, minha filha? Né? Tô chogadinha? Vamos virar cliente Vamos limpar essa casa suja sua Eu falei assim, mas é agora a oportunidade Pra você poder Eu poder ir na sua casa Pra eu poder limpar a sua casa Porque seu braço tá ruim Não é? Aí ela Me engana não, bobo Tô grávida Não vou dividir não Dá aí Divide? Não, você divide Você tá doida? Se eu dividir aqui Você vai falar que eu dividi errado Você tem que dividir em dois Aí a minha metade Você divide em dois de novo Pra eu dar um pouco A metade da minha metade Tipo, os meninos Ou eu dividi em quatro aí Pra eu dar uma parte Essa parte sua E o resto é... Meu Não, não é seu, né? Dos meninos também É meu e dos meninos aí Ok Hoje eu e os meninos Só precisamos de uma carne Tá certíssima Isso aqui é a sua parte De misericórdia Só isso, né? Peraí Tá pouco pra mim, não? Aí, sugado Mas, aqui Ixi, esse frango aqui Vai ter que ficar aqui, meu Aí, querido Não, tá isso Até que tá bastante, né? Tá suficiente, eu acho Acho que com esse tanto aqui Dá pra eu sustentar a família De dois milímetros Não, não, não Vou colocar mais Verdade Porque se quer Eu sei que trabalha Eu sei que pega no martelo Vou dividir no mesmo Pode ir pra jogar frango aí Pra mim, tá Tô vendo Que os frangos Tá ficando tudo pra trás É porque ficou por baixo, filhão Ah, é, né? Tô de boa aí Rapaz, até que ficou bom Você ficou mais Mais não, né? Tá bom Ficou mais Ficou mais Mas eu vou falar baixo Ficou mais Ficou mais Ficou mais Ficou mais Cause I'm feeling good Ficou mais Ficou mais